o toque da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí quem compra geralmente não nem manda os outros um exemplo que eu dou é que tipo assim geralmente é você vai me ver dentro do site por não vai me ver então você compra o pé que você não compra entendeu a questão de você querer ver ou não e se colocar vídeo assim naqueles sites por não assim recebe também recebe mas é muito pouco a bem pouco pelo que eu fiquei sabendo é bem pouco a gente vai eu tô tudo isso as paradas não é bem menos né é bem menos eu acho né não sei como é que funciona nunca quero ver quanto é que é um cpm que o nego catra lá fez um pode sabe quem é nego catra não acho que não é um cara que tipo faz filme pornô ele fez um podcast lá mano é acho que em 10 horas bateu um milhão lá pega muita visualização muita muita mas aí tipo é muito a ponto de você pegar pouco dinheiro em relação ao YouTube você pega tipo pouca você já ganha um dinheiro razoável lá você pega pouca mas não é muito dinheiro é muito pouco é bem pouco mesmo porque né acho que eu quanto de pessoas que vão assim acessar esse site é muito maior né as atriz pornô já tá parando de fazer vídeo pornô tipo grátis para ficar vendendo assinatura de um vídeo lógico eu só penso nisso eu faço assim meu para quê que vai fazer mais sim por não sendo que esse é o negócio do momento pode ser que o dia não vai querer mais né a pessoa vai saturar dessa parada mas tipo se é o momento se a pessoa faz o filme é melhor fazer aí que não desgaste né não fica cansado não ninguém encosta a mão nem faz nada é a melhor coisa você não tem muita gente que compra é vende conteúdo com o namorado se eu sou assim com outra pessoa humm aí vai da pessoa mesmo a mina geralmente não compra essas coisas né mas homem não é mulher mas sei lá acho que não não tá acostumada a com tipo porque na é meio que estruturado isso porque a gente sempre comprou revista porno tipo feminina sempre teve a TV do vampeta teve algumas masculinas assim mas eram bem poucas não eram que nem as playboys tá ligado do roger ele tá sabendo de nós não lembro da jamagazino eu lembro que saiu que eu lembro né aqui na época não tinha como era tipo carai já é um magazine desses cara tipo não era do roger vampeta que o vampeta não tem como esquecer fazer porque o cara faz questão de lembrar que é corinthiano né não dizer não lembro do cara que era de São Paulo um goleiro já esqueci do nome dele qual era o Zete não não acho que era tipo reserva do Zete entendeu era esse cara aí eu não lembro o nome dele mas ele fez também você faria Pedrinho o que sair na G Magazine sei lá não sei lá um milhão você saia de série apelado um milhão um milhão eu acho que geralmente na capa é cadê o fotógrafo é nada mas o cara tá batendo a unha na casa dele tá ligado é nada mas não sairia não não sei não sei pensar isso agora para parar para pensar assim mas acho que não mano e nem fazer filme assim já fui convidado para fazer filme já quando eu tinha 18 anos quando eu fiz 18 anos só que eu não aceitei né lógico senão vocês iam ter visto isso ou não ou não ou não tem não tá doido não tem não eu pedi eu pedi eu pedi não que se liga não tem cara você tá louco você acha que eu ia falar não qualquer um aí da minha vida ia saber pô qualquer um que tá próximo de mim ia saber isso daí tá louco mas não não quis não sei né que ele não mostrou a cara é nada não quis ele tem um clipe na MTV ele não quer passar para nós quem achar esse clipe aí mano eu dou 500 reais quem achar esse clipe ô louco que tão que então fala o que é caralho eu vou procurar mais nossa eu sei mas eu tenho que eu tenho que voltar eu tenho que voltar com o facebook para saber qual que é o clipe mano eu não lembro assim o nome mano eu não lembro juro que eu não lembro eu tenho que ver isso mano você não tem mas é de é de emo é de emo é mesmo assim mas eu não tô no cabelinho eu não tô no viso de emo não tô no viso tipo de patrão é como se eu fosse tipo o empresário dos moleques assim da banda e tal é da hora um tipo o produtor sei lá eu nem lembro nem mais a porra nenhuma mas foi eu andando no shopping e o cara falou eu quero que apareça no crepe lá agora vamos lá só para zoar vamos foi que foi que foi caralho gente boa mas enfim ô bigodeira como é que tá aí tá bombando oh yes oh yes nossa oh yes